Quando a gente é criancinha Canta quadras pra brincar Quando fica gente grande Ouve quadras a chorar Como comove a lembrança de um tempo feliz Quando ouvimos cantar Roda pião, bambi é pião O pião entrou na roda, o pião O pião entrou na roda, o pião Roda pião, bambi é pião Sapateia no tijolo, pião Roda pião, bambi é 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 pião Também a vida da gente É um pião sempre a rodar Um pião que também para Quando o tempo faz cansar Como comove a lembrança de um tempo feliz Quando ouvimos cantar Quando ouvimos cantar Quando ouvimos cantar Roda pião, bambi é pião Roda pião, bambi é pião Roda pião, bambi é pião Passa de um lado pro outro peão Roda pião, bampeia pião Sapateia no tijolo pião Roda pião, bampeia pião Legenda Adriana Zanotto